Hello, eu sou a teacher Patrícia e hoje eu vou falar sobre o futuro na música do Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Então, como funciona, pessoal? Vou cantar uma partinha da música aí, pra vocês acompanharem, tentarem fazer ao mesmo tempo. É uma música lenta, é fácil de assimilar, né? E até pra vocês se empolgarem pra acharem a letra da música depois e vocês tentarem cantar sozinhos. Eu vou deixar um link aqui de um vídeo que é bem legal pra praticar a música com a letra, tá? Então, eu vou cantar essa parte e aí depois eu vou falar a respeito de uma partezinha em que há o futuro na música e vou te explicar como você pode estudar a partir disso, tá bom? Então, antes de tudo, me segue também lá no Instagram, é patriciandermvs, eu coloco algumas dicas lá durante a semana. Você pode ver minha rotina de professor, meus stories, algumas palavrinhas que eu sempre coloco lá, novas para os alunos, tá bom? E se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal e curta o vídeo, compartilha com quem você acha que gostaria de aprender esse conteúdo, tá bom? Vamos lá! Então, eu vou começar. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways Maybe it's all a part of a plan Well, I just keep on make the same mistakes Hoping that you understand But baby now Take me into your loving arms Kiss me under the light of a thousand stars Place your head on my beating heart I'm thinking out loud E aí, gente? Qualquer coisa volta, tenta fazer de novo, tá bom? Então, eu vou falar o que ele tá falando aqui nessa parte da música E eu estou pensando em como as pessoas se apaixonam de maneiras misteriosas Talvez seja tudo parte de um plano Bem, eu continuarei a cometer os mesmos erros, esperando que você entenda Leve-me aos seus braços amorosos Beije-me sob a luz de mil estrelas Coloque sua cabeça sobre meu coração acelerado Eu estou pensando alto Que é o nome da música, né? I'm thinking out loud Pensando alto Bom, vamos lá E qual é a parte que eu quero trabalhar com vocês, pessoal? Essa parte aqui, ó, que ele fala I'll just keep on making the same mistakes Hoping that you'll understand Então, essa parte aqui nesse I will just keep Significa, né? Eu apenas continuarei comentendo, né? A parte inteira é I'll just keep on making the same mistakes Eu apenas continuarei cometendo os mesmos erros Hoping that you'll understand Esperando que você entenderá, né? Ele fala no futuro I will and we'll é o futuro Tá? We'll keep Continuarei Will you understand? Você entenderá A gente usa Will quando queremos falar De previsões para o futuro Ou decisões imediatas Certo? Nesse caso, ele fala de previsões, né? I will keep on making the same mistakes Eu vou continuar fazendo os mesmos erros É uma previsão, né? And you will understand Também é uma previsão Porque ele não tem certeza Que ela vai entender E você entenderá Ele não tem certeza Então, é uma previsão Então, vamos ver aqui alguns exemplos Então, eu posso falar da seguinte forma, Will I will be at college next year Eu estarei na faculdade no próximo ano É uma previsão, certo? É uma decisão instantânea I had an idea I will see my mother after class Eu tive uma ideia Eu verei minha mãe depois da aula Então, percebe que é uma situação Em que a pessoa teve a decisão ali na hora, né? É uma decisão para o futuro bem próximo Então, esses dois casos Vocês podem usar o Will tranquilamente Na música, gente O Will, ele tá abreviado, né? I will And you will Tá abreviado LLzinho, né? Mas, na verdade É I will E o Will De uma forma geral A gente não conjuga o Will, tá? Então, a gente sempre utiliza o Will Na mesma forma I will He will She will It will They will You will Sempre dessa forma E o verbinho E o verbinho que ele acompanha Não vem com o to Que é bem comum Quando a gente usa dois verbos, né? Então, é I will wait Eu comerei I will see Eu verei I will watch Eu vou assistir Eu assistirei, né? Então, essa... Partindo desse princípio que Nas formas positivas A gente não usa É... Não conjuga o verbo E o verbo seguido Vem sem o to Bom Então, eu vou dar um exemplo positivo Um negativo E uma... Um interrogativo Pra vocês saberem como É... Utilizar a estrutura aí Do Will no geral Um exemplo positivo I will watch a movie On the weekend Eu vou assistir um filme No final de semana Eu não vou assistir um filme No final de semana Essa é a maneira abreviada De falar o negativo do Will Você pode falar Won't or will not I will not watch a movie On the weekend E a forma interrogativa A gente não usa auxiliar Nem nada, tá, gente? Só desloca o Will Will you watch a movie On the weekend? Você assistirá um filme No final de semana? Tá bom? Então, essa forma que a gente utiliza o Will Bom, pra praticar O que eu recomendo Primeiro Tenta ouvir a música, né? E cantar a musiquinha junto Acompanhando Ela é bem lenta Então ela é legal pra praticar Segundo Faça uma frase positiva Uma negativa Uma interrogativa com o Will E pratica aí Depois Deixa nos comentários Se você fez a frase, né? Eu quero saber E outra coisa, gente Eu tô com um curso Voltado pra quem Quer aprender inglês Em viagens Para viagens, né? É um curso Bem legal Bem completo E em conta, né? Por isso é super acessível Então eu vou deixar os links Aqui No No comentário Pra você Ter acesso Às informações Sobre esse curso De inglês Voltado pra viagem Tá? Espero que você tenha gostado Se você realmente gostou Curta o vídeo E comenta Tá bom? Até a próxima Tchau, tchau